Olá pessoal, tudo bem? Tudo joia com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô até com bolsa aqui no ombro porque eu já tô saindo pro trabalho. E antes eu queria dar uma palavrinha com vocês. Eu estou fazendo uma série de vídeos pro projeto Mais Saúde. Esse projeto foi criado por algumas mamães do YouTube. Vão ficar aqui os links delas, tá? Que criaram esse programa. A gente tava conversando no nosso grupo, no WhatsApp. E aí, na verdade, foram elas que tiveram a ideia de fazer esse projeto, né? E pouco contribuí para isso. Foram mais elas mesmo. Então, vou deixar o link delas aqui pra vocês acompanharem elas também, tá? Então, assim, gente, eu fiz um planejamento, um plano de alimentação pra mim, né? É baseada em alguns resultados positivos que nós tivemos com esse plano, tá? Eu e meu marido. E o que eu tenho que perder de peso é pouca coisa, sabe? Porque realmente fez diferença na nossa vida esse plano de alimentação. Mas, assim, é o jeito que a gente faz. É o jeito que deu certo. É o jeito que a gente achou fácil. E é o jeito que deu pra manter, tá? Até porque meu marido perdeu 20 quilos, só o ano passado. E esse ano ele continuou perdendo bem pouquinho, porque ele já tava com o peso, o peso excedente dele tava bem menor. Então, você ganha menos quando, você perde menos quando você tá com pouco quilo a mais, né? Então, ele continuou perdendo. Então, só esse ano ele perdeu mais 4 quilos, tá? Porque ele não mudou a rotina dele. Eu mudei um pouquinho por conta de alguns... Alguma dieta que a médica me passou e por conta também da amamentação, né? Então, eu mudei um pouquinho, mas nem por isso eu ganhei peso. Não ganhei. Pelo contrário, perdi. Perdi bem depois do parto. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que existe vários tipos de dieta. Existe, né, vários planos de alimentação pra reeducação alimentar. Então, assim, se você está fazendo algo que seja muito diferente do que eu vou apresentar aqui e tá dando certo, assim, não desanima não, tá? Continue fazendo, porque eu acho que... Eu não tô passando dicas, sabe? Quem quiser pegar como dica, pode pegar, mas eu não tô passando dicas. Eu não tô querendo colocar na cabeça de ninguém que esse é o melhor planejamento. Existem planejamentos muito bons, muito eficazes. O que eu quero passar pra vocês é a minha experiência, tá? E se você, como eu, que tem dificuldade de uma dieta rígida, restrita, que você tem que ficar aí no supermercado 3 dias comprando coisas que não fazem parte do seu cotidiano, então, fica como dica pra você. Agora, se você já gosta de fazer uma dieta mais radical, uma dieta diferentosa, sabe? O que fica aqui pra você é só a minha experiência mesmo, tá? Não é que eu estou querendo dizer que essa é a melhor forma de fazer dieta. É a melhor forma pra nós. Foi a que nós encontramos, tá? Muito próximo ao vigilante do peso, fácil de fazer, porque você não tem que ficar assim, contando calorias. Como são coisas do dia a dia mesmo, é só você controlar as quantidades, comer de 3 em 3 horas, tomar bastante líquido e não pular nenhuma refeição. Então, diminuir gordura e açúcares. Então, é isso. Não tem nada de mais. Então, é uma dieta fácil, tranquila e que praticamente todo mundo pode fazer, né? Então, a não ser que você tenha diabetes, tá? Porque, assim, essa dieta você limita muito o açúcar, mas você não troca ele por adoçante. Essa dieta você pode comer arroz e feijão tanto no almoço quanto no jantar, mas se você quiser no jantar comer outra fonte de carboidrato, você deve, tá? Você deve fazer isso, deve trocar, mas se fica muito difícil pra você, você é do tipo que come no jantar o que sobrou do almoço, então fica muito fácil, porque você pode comer arroz e feijão. Então, o que essa dieta propõe, esse planejamento alimentar, é que você coma de 3 em 3 horas, que você fracione bem e restringe alguns produtos da sua alimentação, que é açúcar e gordura, tá? Claro, diminuição de carboidrato, tudo isso, mas nada assim muito difícil, é tudo muito fácil, porque dá pra memorizar bem, você não precisa ficar anotando tudo que você come, tudo que você tem que comer, não precisa, tá? Então, uma dieta, assim, bem tranquila, ela não dá tanto trabalho, aliás, quase nada, e além de fazer você perder peso, a perda de peso pode ser bem lenta, tá? Porque, mas é mais durável, tá? É uma reeducação alimentar mesmo, não é uma dieta, porque ela dura, enquanto você estiver fazendo, ela dura. Um dia ou outro, que você der uma escorregadinha, não vai causar tanto problema, porque o seu corpo já tá acostumado a receber a quantidade adequada de carboidrato, a quantidade adequada de açúcar, então não vai ter tantos problemas. E com uma caminhada, você pode queimar esse seu excedente, tá? Então, eu vou apresentar pra vocês aí nos próximos vídeos, vou falar sobre os produtos dietes, tá? E espero que vocês gostem do vídeo, dos vídeos, tá? E é isso, gente. Se você gostou dessa apresentação, dê um joinha, tá? Se inscrevam no canal e aguarde as próximas experiências que eu for compartilhar com vocês, tá? Lembrando que é o jeito que eu faço e que você pode se adaptar à sua rotina do dia a dia da melhor forma que for melhor pra você, da melhor forma pra você, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!